Eu falava, toma aí, tu escuta na mão Era gostoso, mas você se apaixonou Era gostoso, eu quero ver todo mundo postando mais tarde Nas redes sociais do Instagram, da quando o corró chegou A conversa agora, eu ganhei, já era o coro do corró chegou Eu não sou um exemplo pra ninguém Vocês verão o que? Eu não sei se será o que Enquanto o fogo, o seguro disse que eu tanto E se encontro de fadas, quem tu foi fazer Quem não não vem, levanta a mocheira Acho que a nossa comunica Tchau, tchau, tchau Para gostoso, mas você se apaixonou Para gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunica se apagou Eu falava, toma aí, tu escuta na mão Era gostoso, mas você se apaixonou 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 Reguada, receba, bota a receba Corra meiave, cara não gostou de Zão Bernardo Para tudo aí Tchau, tchau. Vai, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau... Quem gosta do chegou aí? ? Vou falar das... Eu gosto de um copo achovado